Nos canhões não há flores Não existem valores Nos canhões não há flores Meu lugar é sem cores Não existem valores Nesse vale das flores Nos canhões não há flores Meu lugar é sem cores Não existem valores Nesse vale das flores Talvez um cano procurei, me diz onde é que tá Talvez desiludido, não sei mais onde procurar Onde tá o amor, se por aqui só vejo guerra Munição traçante, na face o ódio que mancha a terra Palco de miséria, sofrimento, pobreza descaso Rifle engatilhado, desacato e sangue no asfalto Em meio a tudo isso ainda acredito em dias melhores Onde seremos mais fortes, longe do crime e revolver Com os cofres intocáveis dos carros da ProSegur Não vai mais servir de isca pro muleque de capu Conflito suburbano, grito, tiro de matraca Aqui na selva ronchosa os ufos sempre vêm de parda Pistola automática e bafo de Mafu Com o zonhão de ganso em cima dos cururu A morte vem de blazer, toca na cara e veste preto Arrogância, preconceito, maldade que vem de berço Sentido da vida não é esse, é complicado, doido Louco quando é louco de atitude, respeita os outros Aí os braços gordos vão entender que é tudo nosso Favela subindo no pódio, vencendo por mérito próprio O sonho não acabou, ainda a luz no fim do túnel Jesus tá no meu time, é titular absoluto No vale da sombra da morte não temerei mal algum Porque sou filho do Deus vivo, o número um Os caminhões não há flores, meu lugar é sem cores Não existem valores, nesse vale das dores Os caminhões não há flores, meu lugar é sem cores Não existem valores, nesse vale das dores Eita mundão louco, tabuloso Tô vendo vários mano com a corda no pescoço Assalto, sequestro, cê tá louco? Foi nessas que eu vi uma pá de mano no fundo do poço É só tristeza, é só desgosto Muitos que já morreram no sonho de catar o ouro Então me diz, se o bagulho não tá louco O sistema quer você, é o gemado jogado no esgoto Eu sou mais um que sobrevive tentando ser feliz Entre o amor e o ódio, entre o corte e a cicatriz Fala pra mim, se dinheiro te traz solução Coelho cê compra a aparência, mas não compra coração É só cê ver sangue bom, que são maiores a razão De viver, então pra que se render? Se o inimigo quer você, aprisionado nas drogas Vivendo na ilusão, jogado de cara na lama Sem ter nenhuma opção Se você não sabe como é, com ele não tem perdão Pode vir, então só proposta, seus planos, sua legião Junto com Deus, teu firmão Porque ele deu em minha vida a minha redenção Se liga aí, Jão Testou a fé que o vagabundo te joga do mudão Porque aqui não há cores, caixão lacrado é as flores É só ódio, velórios e muitos rancores Os canhões estão a flores Meu lugar é sem cores Não existem valores Nesse vale das dores Nos canhões não há flores Meu lugar é sem cores Não existem valores Nesse vale das dores Tento acordar da ilusão que assola Quebrada Corrigir as falhas Longe de tretas erradas Paguei caro pelas mancadas Resolvi dar um basta Porque o que é forte encara Não foge da batalha Desde pequeno aprendendo com dor Sofrimento se livrar dos lamentos Na corda bamba Sobrevivendo Não é fácil, eu sei Mas sei o duro que dei Permanecendo firme Graças a Deus Já são vinte e seis Cada segundo de vida É uma enorme conquista Siga sempre a trilha Que se encontra a saída O que vem fácil, vai fácil Por isso vem vários fracassos Em busca de uma vida boa Vem se jogar Vários chegados Por isso Drão, eu te falo Analise bem cada passo Se livra do erro Saia do time Dos fracassados Se liga com os embalo Cuidado com os enquadros Pois o inimigo é falso E o sistema é falho Oh, o mundo é o cruel É só um amargo do féu Povo sofrido, eu tiro o chapéu Raça valente, decente Sem medo, confiante Cuidado com a gente Pois temos Deus na linha de frente Nos canhões não há flores Meu lugar é sem cores Não existem valores Nesse vale das dores Nos canhões não há flores Meu lugar é sem cores Não existem valores Nesse vale das dores Não há flores Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.